A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 182 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita subscrição. Essa reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar para posições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, gerente-geral da Espaça da Dania, publicado no Diário Legislativo de 11 de setembro de 2019, em resposta ao RQN 11.127.2018, em que informa que o projeto de lei federal nº 7.419, de 2006, que trata da lei geral de planos de saúde, encontra-se pronta para a ordem do dia no plenário da Câmara dos Deputados. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relator, projeto de lei nº 939-2015, no segundo turno, deputado Bartó. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 2.306, de 2019, em turno único, de autoria da Comissão do Trabalho, que requer que seja encaminhada ao Governador do Estado, pedido de providências para o encaminhamento a esta Casa de projetos de lei de revisão tarifa de energia elétrica para os clientes residenciais, a partir da diminuição do percentual do ICMS. Em votação, requerimento, todos permanecem como estão, se os deputados que aprovam permanecem como estão, aprovado por unanimidade. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão de votação por proposições de comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos demais parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratoria da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Correio aqui que eu estou com pressa. Obrigado. 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 Obrigado.